Fala meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Já peço pra você que ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu like e se possível compartilhe esse vídeo, tá? Hoje estamos aqui num ambiente um pouquinho diferente, que na realidade é a minha pizzaria, tá? A minha marca Benedito, certo? Quero mostrar aqui pra vocês porque aqui foi onde tudo surgiu, aqui é onde paga as minhas contas, aqui é onde eu posso sonhar, aqui é onde surgiu a loja Santo Brás, né? Então tudo saiu aqui da pizzaria Beneditos, onde eu tenho aqui até uma tatuagem da minha logomarca, porque realmente é muito importante pra mim, tá? Quando eu comecei a pizzaria, eu tinha apenas esse forno, tá? Esse é um forno modelo de Volpe, né? Não é da marca de Volpe, mas é um forno semelhante a essa marca, tá? Então nós começamos, só tinha esse forno e muita força de vontade. Ao decorrer do tempo, nós mudamos de lugar e aí começaram as conquistas, né? Onde nós adquirimos uma mesa profissional pra trabalhar de noques. Antes nós batíamos massa na mão, isso a gente fez por mais de um ano, tá? Então hoje nós temos aqui uma maceira profissional de 25 quilos, tá? Antigamente não, né? Antes nós também ralávamos mussarela, presunto, calabresa, tudo na mão. Muitas das vezes chegava a dar dor no ombro, dor na costa e ficar fazendo movimento assim, ó, com o ralador. Os dedos ralavam tudo. Então assim, hoje nós também temos aqui, ó, essa marca. Isso é um processador de alimentos industrial, tá? Então aqui rala, cebola, calabresa, presunto, mussarela, enfim, tudo dessa parte de cozinha industrial, tá? Ah, também nós tínhamos um fogãozinho muito velho. Hoje nós temos aqui um fogão de noques de primeira qualidade. Enfim, a geladeira da Coca, no caso, é a própria Coca-Cola que cede pra nós, por sermos clientes cadastrados e comprar o produto deles. Então assim, pessoal, por que que eu estou aqui? Por que que eu tô mostrando tudo isso pra vocês? Porque a gente começou absolutamente sem nada. Aquele forno ali é do meu pai até hoje, tá? Então ele emprestou pra nós por não estar usando e ter praticamente novo lá parado na casa dele. Como eu já havia trabalhado com pizza antes, então ele falou, não, vou te dar essa força, volta a trabalhar com pizza. A gente tava numa fase, eu com a minha esposa, muito negativa, né? Onde a gente tinha tentado diversas coisas e parecia que nada dava certo. Então a pizzaria foi a grande salvação pra nós, tá? Mas assim, o que que eu quero mostrar pra vocês? O que que eu quero trazer aqui pra vocês com essa história? Que a gente realmente começou do zero. Do zero, do zero, do zero. Forno emprestado e força de vontade, tá? Ao longo do tempo, a gente foi adquirindo toda essa estrutura. Inclusive, essa cozinha industrial aqui foi feita exatamente pra pizzaria, tá? Então assim, pessoal, força de vontade. O nome disso é força de vontade. Então se você que quer abrir uma pizzaria, quer abrir a sua loja de utilidade, enfim, seja o ramo que for. Força de vontade. Apenas comece. Feito é melhor que perfeito, tá? Mas assim, você precisa fazer. Não adianta ficar só no papel, só no plano e não sair do lugar. Maravilha? Vou voltar com mais vídeos explicando sobre a pizzaria, tá? Pra quem tem interesse nesse assunto. E vamos continuar falando sobre utilidades também. Valeu, muito obrigado e até o próximo vídeo.